Você já imaginou mudar o rumo da sua carreira e se destacar no mundo dos negócios? Apresentamos o nosso mais novo curso de negócios da Unifametro, com uma abordagem única e foco na inovação. Esse curso vai expandir seus horizontes e te preparar para os desafios do cenário empresarial do século XXI. Trabalhe em projetos práticos, mergulhe em estudos de casos reais e aprenda com os melhores do ramo. Você desenvolverá habilidades que farão a diferença. E o melhor de tudo, ao concluir o curso, você estará pronto para trilhar um novo caminho profissional, transformando desafios em oportunidades. Não perca essa chance! Mude o rumo da sua carreira e garanta seu futuro no mundo dos negócios. Inscreva-se agora em unifametro.edu.br